Se você gosta de turismo contemplativo ou talvez turismo de experiência, Lagos Vila Parque é o lugar. Nessa reportagem estaremos apresentando um pouco mais sobre esse ponto turístico localizado aqui, no município de Vila Flores. A história do lago começou há bastante tempo atrás. O local em si antes era lugar de jazidas de argila, que atendia todas as olarias aqui em volta. Hoje, com o passar do tempo, a gente foi mexendo, mexendo, até chegar no que a gente tem aqui hoje, que é um lugar voltado totalmente para a recriação. A pessoa que vem aqui hoje nos visitar, ela vai encontrar com um lugar totalmente conectado com a natureza. Hoje a gente tem à disposição três lagos para o pessoal, fora toda a questão da paisagem aqui, junto com as plantas, e uma área livre de aproximadamente hoje 80 mil metros quadrados. Então aqui o pessoal vai encontrar bastante ar puro, lazer e conexão com a natureza. Hoje o principal objetivo nosso é conectar de novo as pessoas com a natureza. Tem um lugar onde a pessoa vai estar extremamente à vontade, ao ar livre, vai poder fazer caminhadas aqui. Então a gente vai proporcionar ao público um bem-estar durante o dia, nem passar um dia agradável sozinho ou com a família. Hoje, aqui no parque, a gente tem dois pontos distintos. O primeiro é o nosso paradouro, que fica aqui bem próximo à BR, então ele vai ter à disposição dos nossos clientes e visitantes. Toda uma gama de produtos nacionais e importados, e principalmente os produtos da nossa região, como os pães de Vila Flores, parte do Filó, a gente vai ter à disposição do nosso público. E na parte de baixo vai ser o nosso restaurante, onde a gente vai poder atender todos os nossos clientes e proporcionar a eles uma nova experiência em gastronomia. Então a gente vai ter todo um cuidado com o nosso cardápio, de servir opções que a gente naturalmente não encontra aqui na nossa região. Hoje a gente já faz parte do roteiro de termas e longevidade aqui da nossa região, onde contempla cinco cidades, Vila Flores está no meio. E o diferencial nosso vai ser uma trilha da região que vai estar passando aqui dentro do nosso parque. Então todas as pessoas que fazerem essa trilha vai ter a condição de passar pelo nosso parque e terminar a trilha aqui dentro. Uma das nossas atrações principais, que é a lagoa do restaurante, ainda se encontra em reforma, por isso vazia. Logo em seguida, nos próximos 20 a 30 dias, já vamos retomar com a água dentro dela e vai voltar à condição normal. Essa lagoa hoje vai ter à disposição dos visitantes pedalinhos, para o pessoal vir passar o dia com as crianças, até mesmo os adultos. E uma segunda atração bem legal vai ser a parte aqui de cima da conveniência, onde a gente vai ter móveis expostos aqui para o lado de fora e o pessoal vai poder se divertir do lado de fora da edificação. Hoje o nosso início de atividade está previsto para o dia 9 de setembro, agora no próximo mês. E no dia 11 de setembro nós vamos ter a primeira live aqui no parque, onde a gente vai estar divulgando todo o nosso cardápio, tudo o que o parque vai contemplar, inclusive os produtos que a gente vai estar disponibilizando para o nosso público. Os nossos horários de atendimento é das 7 da manhã até as 8 da noite, aqui na conveniência. E quem vier conhecer vai poder ter acesso a todo o parque e desfrutar de tudo o que a gente tem aqui dentro. Então eu gostaria de fazer um convite para todas as pessoas que gostam de contemplar a natureza, que gostam de ter esse contato, a vir nos conhecer. A partir do dia 9 a gente já vai estar iniciando as nossas operações e no dia 11 a gente vai ter uma live que por enquanto não vai ser aberta ao público. Mas num futuro bem próximo a gente vai estar junto. E aí